Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma ótima semana pra todos nós, uma semana que começa muito bem, né? Começa já na segunda-feira com o jogo do Atlético, um jogo que era pra ser semana passada O Atlético conseguiu ganhar na justiça, adiou o jogo, acabou que esse jogo tem que acontecer A gente provavelmente vai ter um campeonato paranaense invadindo o campeonato brasileiro Apesar do que o Atlético tem dois times assim, mas não é algo que eu imaginaria que poderia acontecer Inclusive acho uma péssima notícia, acho que quanto mais rápido os campeonatos estaduais acabarem melhor A gente teve nesse domingo o final do Campeonato Gaúcho, o final do Campeonato Paulista, do Pernambucano No sábado acabou o Carioca, então a gente vai vendo as competições terminando ao longo do Brasil O Campeonato Paranaense permanece aí, a gente não faz a menor ideia quanto vai acabar Mas o que a gente tem certeza é que o Atlético entra em campo 3 e pouquinha da tarde Pra enfrentar o Paraná na Vila Capanema, a gente vai fazer live acompanhando todo esse pré-jogo O jogo em si, o pós-jogo, então no período da tarde vocês podem ter certeza que a gente vai estar ao vivo aqui Acompanhando absolutamente tudo do jogo Só relembrando, o Atlético ganhou do Paraná na fase de grupos O Atlético acabou ganhando de 1x0 gol do Jaderson O cruzamento do Clayton, foi uma partida muito boa do Clayton, o Anderson também fez boas defesas Foi um contexto bem parecido, jogo na Vila Capanema Um jogo que naquele momento se desenhava com uma importância maior Pela incapacidade do Atlético em algum momento em pontuar no Campeonato Paranaense Foi uma das poucas vitórias que o time do Lazzarone, sem nenhuma ajuda, conseguiu conquistar na competição E sem nenhuma ajuda é forte, né? Por exemplo, tinha o Aguilar no jogo, então sempre tinha um reserva ou outro Auxiliando o time de aspirantes que teve um rendimento muito baixo E eu acho que no final das contas é a grande frustração desse campeonato Alguns jogadores já foram promovidos, o Portal Trex acabou anunciando Jajá foi promovido, o próprio Jaderson foi promovido, o Iago foi promovido Você teve o Denner promovido, o Cauã promovido, o Luan Patrick promovido, o Anderson promovido Mas no geral, no geral assim, foi um campeonato que a gente viu pouquíssimo Desses garotos mostrando todo o potencial que tem A gente sabe que é uma das gerações mais talentosas que o Atlético tem à sua disposição Para a disputa do Campeonato Paranaense Eu acho que se a gente for pegar assim e comparar desde que o projeto de aspirantes começou Certamente 2018 se destaca Mas se a gente for olhar para os outros anos, anos que até resultaram em títulos Como o caso de 19, até mesmo de 20 Acho que esse time de 2021 tinha um potencial e uma possibilidade de render muito mais do que acabou rendendo Fica a frustração, não dá para voltar atrás Algumas decisões erradas, algumas falhas no planejamento Agora, e eu olhar para frente, a temporada, enfim, vai começar de maneira mais concreta A gente já tem Campeonato Brasileiro nesta semana O América Mineiro que fez uma final duríssima no jogo contra o Atlético Mineiro É o adversário que o Atlético estreia no Campeonato Brasileiro Então não vão achando que vai ser um adversário fácil Porque é um time que acabou de subir de divisão Não, não é isso, não é isso, nem um pouco isso Vai ser um jogo muito difícil Vai ser um jogo que o Atlético vai precisar jogar mais do que jogou durante toda a temporada Mas o papo hoje é o jogo contra o Paraná O Atlético que tenta dar mais condicionamento, entrosamento a uma equipe que vem ganhando Mas eu acho que a maioria não está convencida da firmeza e da sustentação dos resultados desse Atlético Principalmente desse Atlético principal Porque é o seguinte, o Atlético de Esperantes eu acho que ninguém tem expectativa nenhuma Mas o Atlético principal vem ganhando Está muito bem encaminhado de classificação na Sul-Americana Ganhou 4 dos 5 jogos Os jogos que atuam no Campeonato Paranense também Vitória contra o Cascavel Vitória contra o Coritiba Então no geral, os resultados vêm sendo atraentes Eu não sei se dá para cobrar também um grandíssimo futebol Na fase que a temporada está, muito cedo, não teve pré-temporada Mas a intenção é O próprio Paulo Autoura, o próprio Bruno Lazzarone Olham como uma boa oportunidade de quase um jogo treino Porque eu acho que a diferença dos times é tão grande Que acaba virando um clima de jogo treino E é até bom para o calendário, se a gente for parar para pensar Esse jogo não é Vila Capanema ser jogado pelo time principal Porque o Atlético pode fazer uma vantagem confortável Segundo jogo, um time mais misto para um time mais reserva Então acho que é um jogo também, além dessa possibilidade De um resultado maior que dê mais confiança para a equipe Principalmente no setor ofensivo Onde a gente vê o Atlético ainda capengando em algumas situações Mas também olhando mais para frente Quando você já vai ter uma Copa do Brasil iniciada Quando você vai ter um Campeonato Brasileiro Não prestes a começar, mas já iniciado Na sua primeira, segunda, terceira rodada Então é bom você ter essa vantagem já no primeiro jogo Agora falando um pouquinho do time para enfrentar a equipe do Paraná Provavelmente a maioria da equipe titular Algum reserva pode acabar assumindo uma situação Vou contar mais ou menos como eu escalaria o time E explicar o porquê Eu escalaria com o Santos no gol, Kelvin Aí a dupla de zaga pode ter um jogador ou outro ali Porque eu acho que o entrosamento de Pedro Henrique e Thiago Heleno É um entrosamento já muito firme Eu acho que um jogo ou outro não vai fazer muita diferença Então pode ser um Aguilar e Thiago Heleno Um Zé Ivaldo e Pedro Henrique Quem sabe pode até entrar o Luan Patrick E na esquerda, Abner Aí meio campo de, meio campo de Lembrando que o gramado da Vila Capalhinha É um gramado pesado, um gramado ruim É um gramado que a bola fica muito É muito fofo Então não tem muito seguimento Então por isso minha escolha é pelo Richard Leo Cittadini Acho que em algum momento vai ser um jogo muito físico Muito disputado Então a presença do Citta Eleva essa capacidade de disputa do time do Atlético Então botaria o Citta E botaria o Canezinho Faria o meio campo de Richard Citta e Canezinho Um meio campo mais físico Um meio campo de mais transição Então eu acho que tem tudo para ser um jogo ruim Tem absolutamente tudo para ser um jogo ruim Principalmente o gramado Principalmente a expectativa que o Atlético bota no jogo Não é um jogo que o Atlético vai entrar por louco para ganhar Não é que o Atlético não entre para ganhar Mas isso é outra expectativa O Atlético entra numa cabeça para enfrentar o Paraná E entra com outra cabeça para enfrentar o Melgarra E entra com outra cabeça para enfrentar o América Mineiro Então acho que a gente precisa separar muito bem Qual é o verdadeiro Atlético para as competições E como esse time se comporta em determinados contextos Então acho que é um contexto que exige um meio campo mais físico O campo pesado A arbitragem do Paranaense não vem sendo muito boa Então eu farei esse meio campo Acho que, por exemplo, o Fernando Canezinho É um cara que merece oportunidades É um cara que sempre entra muito bem Vou repetir aqui Quem acompanha as lives sabe o que eu estou falando Fernando Canezinho nunca perdeu um jogo começando como titular do Clube Atlético Paranense Então é muito importante você dar essa sequência para um jogador que não é tão criativo Mas disputa muito bem Participa em diversas fases do jogo Assim como Cittadini Não ajuda tanto na saída de bola do Christian Que é algo que a gente sabe que o Atlético treinou ao longo da semana O Atlético diagnosticou muito bem os problemas que ele vem tendo Principalmente essa equipe principal Saída de bola e fase de finalização Então é o time que vem treinando essas duas situações Então vamos ver como vai ser essa desenvoltura Tanto no último terço Tanto na hora de botar a bolinha dentro do gol Acho que uma vitória mais ampla Uma vitória com maior número de gols Pode ser muito importante para esse começo de Campeonato Brasileiro Para o time não entrar pressionado Sem ter vencido um jogo com uma folga maior Sem ter goleado Acho que uma goleadinha no começo de temporada É algo que todo torcedor quer E dar mais confiança também para esse time titular Aí pensando em ataque Eu faria um ataque um pouco modificado Nicão obviamente Carlos Eduardo no lugar do Vitinho E Matheus Babi Daria uma chance para o Babi O Renato Cazer vem em uma boa fase Mas acho legal o Babi começar um jogo com a equipe titular Nunca começou um jogo junto com o Nicão Junto com o Cadu Junto com o próprio Carrezinho Então acho que o Babi vem fazendo por onde Não vem sendo aquele atacante matador Mas eu acho que dá para entender de certa maneira Mas vem ajudando na recomposição No jogo contra o Melgar Na Sul-Americana na Arena Deu carrinho na lateral no último minuto de jogo Então é um cara que vem se dedicando muito Vem prendendo a bola Vem mostrando alguma qualidade Então acho que merece sim Essa oportunidade Junto com os seus companheiros E o Carlos Eduardo Que para mim não tem muita resenha Vocês sabem quanto eu gosto do Carlos Eduardo Quanto eu acho um jogador importante para a equipe Então acredito que Carlos Eduardo titular É o início de uma formação de uma equipe Que vai se moldando ao longo da temporada Mas a gente pode contar também Com um nome como esse Sendo bastante importante Bastante relevante Para o restante da temporada Então repetindo aqui Santos, Kelvin Aguilar e Thiago Heleno Pode ser o Trazaga também que está tudo certo E Abrir Vinícius Richard, Cittadini e Canezinho Micão Cadu E o nosso atacante Matheus Wabi Acho que é um jogo legal para você ter uma entrada de um Iago Acho que é um jogo legal para você entrar Talvez de um Jajá Não sei se vai ser levado a um jogador desesperante Mas é isso É tentar criar mais padrões ofensivos Criar mais um repertório que a gente já viu de maneira muito positiva no primeiro tempo contra o Melgar Time finalizando de longe Time cruzando da direita Time cruzando da esquerda Tentando uma infiltração pela faixa central do campo Então vejo o Atlético evoluindo Evoluindo pouco A utilização desse jogo no Campeonato Paraná E a pressa e a evolução Começar a acontecer de maneira mais gradativa Mas vejo o Atlético evoluindo E eu espero que passe o carro no Paraná Daqui a pouco a gente abre a live do jogo Vou ficar o dia inteiro com vocês comentando a fase do Atlético Terã chegando Onde encaixa Comentando esse jogo do Paraná também Então a gente vai acompanhar ao vivo Eu conto com a audiência de vocês Beleza? Tamo juntando, rapaziada